Bebo prometido e dar uma boa life Bebo me desculpa, eu tô na luta Bebo prometido e dar um bom drive X5, X6, mas dou-la puta Será que a nossa cena vai ser curta? Só porque o meu bolso é pouco longo Tu faz-me trair, minha mente acusa E não vou aguentar com esse dombo Eu sei que mereces mais, eu sei que vais Pensar que eu roubei-te paz Mas será que tu vais ficar quando Vires que eu só posso dar-te nunca Enquanto mereces tu Louis Vuitton Férias na França ou Le Blanc Mas como vais ficar a vão Cê tens que vender os produtos da vão Enquanto mereces ter férias em Pisa Passei o apelo e já tô inclinada de pizza Fotos no Louvre, conheceres Monalisa Baby, me desculpa, eu tô na luta Hoje eu sinto meu dinheiro Tudo que eu sinto aqui dentro O meu amor tá em primeiro Eu tô aqui desde o começo Desde o começo Pesas dançada Roupas de marca Isso não me nada A tua alma aqui Me chamava Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu mereces ser como rainha E uma filha que o faz ser pecês Mereces banquete de novela Contudo só tomas o suco na mesa E ficas comigo na mesma Passam anos e eu tô na mesma Não cansas do fato de só ter um quarto E uma sala no bolso, um docente da defesa Quanto mereces, chanel no teu corpo Vou, vou moer para encher em teu copo Fotos em espelhos de sítios e roupas Na moda e cel que é pra totem colar no pescoço Alguém que faz planos de abrir mais um poço Não alguém que faz planos de escavar mais um poço Planos de abrir uma empresa Mas desde se conhecem, esse plano não passa de esboço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto